Fala galera do Youtube, Marechal Ramba aqui de volta com Destiny, galerinha, tivemos hoje uma pequena atualização e apareceu a Petra Venge, a emissária da rainha, lá na torre com alguns contratos, eu vou pegar os contratos lá e vou matar os inimigos, eu vou trazer aqui pra vocês, olha lá, a grande caça aos lobos, Venge, a traição aos despertos Petra Venge, a emissária da rainha, voltou à torre em busca de guardiões dispostos a caçar os decaídos traidores Galera, a primeira vez que a rainha veio, a primeira vez que a emissária da rainha veio, eu não lembro de absolutamente nada eu juro pra vocês, eu não lembro de nada, eu tenho o tonalizador da rainha, mas eu não lembro de nada Ok, vamos lá, novos contratos de decaídos procurados, novo evento público da casa dos lobos ganhe reputação para adquirir armas e equipamentos da casa dos lobos, então vamos lá na torre, galera Galera, galera, a Petra Venge está aqui, onde ela ficou da primeira vez, eu lembro dessa nave aqui, isso eu lembro aqui onde fica o tiozinho da bandeira de ferro, aqui a gente sobe e a gente vai pegar os contratos para matarmos os decaídos Ai, que delícia! Eu tenho essa rosa dourada, é esse que eu estou usando? É, eu tenho a rosa dourada, depois eu vou comprar esse daqui, vamos lá, ó Cassie Draves, a baronesa dos lobos, próximas margens esquecidas no cosmódomo, eu sei onde é Observatório Celeste no cosmódomo, eu sei onde é A cidadela em Vênus, vixi, vixi, eu sei onde é que é tudo isso daqui, vamos lá Draves, a baronesa dos lobos, próximas margens esquecidas, Draves liderou Um ataque à presa silenciada durante a ruína da Ametista Uma investida que matou minhas irmãs, não tenho a prioridade dela Ok, peguei Calyx 12, no Observatório Celeste no cosmódomo Calyx 12 era o mecanoide superior do Cat Scrivix Ele foi capturado durante a rebelião de Sibeli com a sua dona Ok, pegamos Cassie Pekis, o desonrado, na cidadela em Vênus Os braços de Pekis foram amputados após a batalha de Elos Ele tem estado desesperado para se provar capazes então Petra, vamos lá, peguei Cassie Beltrick, o velado, nas cavernas braços de Vênus Quando a paladina abre Ziri Abra? Quando a paladina abre Ziri Ouviu da fuga de Beltrick A raiva dela era o bastante para destruir um asteroide Mais um Ai que delícia, galerinha Vamos lá, eu vou mostrar a localização aqui da galerinha Vamos lá Uma matilha de lobos está caçando Opa Dá isso aqui Que delícia Os lobos já estão alucinados Que maneiro Vamos subir, vamos subir, vamos subir Ai caralho Não, não são vocês que nós estamos caçando Estamos caçando algum, 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 algo maior Aí ó Peguei, 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 peguei carinha O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí beleza, destruí-lo Ih, morreu Aí, voltei assim Vai lá A baronesa Mata, mata Aí, matamos O que é isso? 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 Opa Começa a matar geral Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ih, não acerto Calma, calma Não, não não, não Revive, revive Precisamos de você Boa Opa Não dá para dar porrada Mas mete bala, mano Não tá nem aí Tá vendo É um mecanoide que nós estamos procurando Aham, todo mundo apareceu, né É agora, hein, galera O mecanoide Estamos procurando o mecanoide Opa, temos dois Mecanoide dos lobos Não, não é ainda Missuscita Ali, Calyx 12 Eita porra Teve um monte de bomba aqui Ih, morri Alguém me salve Aí, Calyx 12 Obrigado, galera Obrigado Próximo Ok Tchau, tchau. Opa. Ganhei um causticante. Opa. Os caras aqui tão feroz. Opa. 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 Cuidado. Que vento. Os lobos estão alucinógenos. Ih! Que vento. Que vento. Que vento. Que vento. Ah, não acredito. Que vento. Não demore. Vamos andando. Negócio fechado. Pelo Arrecife. Pelo Arrecife.